Então, quem fala é carlinhos, carlinhos trau, segue aí. O pessoal estava perguntando e falando que era arriscado eu ficar mostrando tudo da casa ainda a gente está recebendo um monte de playstation, um monte de roupa nesses últimos vídeos que eu postei. Então eu vou aproveitar o clima de fundo todo congelado, bonitinho para fazer um... não é nem um comparativo, é mostrar como é que funciona o serviço de segurança daqui, privada monitoramento privado e aí vocês me dizem nos comentários como é que funciona aí, quem conhece. Então, apesar de aqui ser Estados Unidos a gente é espiado, a gente sabe que pode acontecer algo de ruim e a gente contratou uma empresa de segurança que colocou o alarme em todas as portas colocou... deixa eu primeiro mostrar aqui em cima está vendo lá em cima? vamos dar um zoom lá nela está vendo lá uma câmera com sensor de movimento e nós temos quatro câmeras, duas na frente, a outra não vou mostrar nem as duas de trás e elas filmam todas as entradas da casa, todas as janelas, todas as portas e elas começam a gravar com sensor de movimento tipo eu passei aqui e ela já está me gravando e ela manda para o servidor dessa empresa de monitoramento em tempo real e aí a gente colocou também alarme em todas as entradas da casa, portas e janelas e colocou também, em vez de colocar no andar de baixo o sensor de movimento eles deram um sensor que se alguém quebrar o vidro para tentar abrir a porta ou tentar quebrar o vidro para entrar pelo vidro quebrado estoura o alarme pelo barulho do vidro quebrado então ele é um sensor de barulho de vidro quebrado, eu nem sabia que existia e em cima tem sensor de movimento que a gente liga quando sai então a casa é toda monitorada e como é que funciona o monitoramento e preços para vocês terem uma ideia de como é que funciona aqui a gente paga por todo esse serviço 53 dólares por mês as câmeras a gente comprou, pagou do bolso e os kits de alarme tudo incluído no pacote deles então o que a gente pagou é as câmeras que tem um visorzinho, que eu já postei uma foto no Twitter e Facebook que fica lá no nosso escritório e fica aparecendo todas as quatro câmeras revezando entre todas ou eu posso botar mini camerazinhas aparecendo então esses negócios das câmeras a gente comprou as câmeras e a gente pode, esse tipo de gente se mudar a gente pode levar tudo para onde a gente for então é 53 dólares por mês e é tudo monitorado parece coisa de filme, por quê? porque tipo, se estourar o alarme da casa nós temos até um contorzinho de pânico tipo, se alguém arrombar a porta a gente pode apertar o pânico lá em cima o que que acontece? eles ligam para a gente até um minuto menos de um minuto um minuto é o tempo limite eles ligam para a gente se a gente não atender eles mandam alguém para cá e esse alguém chega em menos de cinco minutos aqui tudo em contrato se ligar e a gente atender eles vão perguntar uma palavra secreta independente de qual for, por exemplo vamos dizer, realidade americana, por exemplo e a mulher perguntar qual a palavra secreta e eu disse dessa letra a mulher vai fazer de conta que é a palavra secreta me agradecer e desligar e mandar a polícia para cá tipo, ela não vai dar alarde nenhum vai ser como se fosse uma situação de hostage de refém então tem uma palavra secreta para ela me perguntar sempre que ela ligar então é isso se estourar o alarme a gente tem controle remoto a gente tem códigozinho de número lá dentro que a gente tem um delayzinho para apagar antes de estourar se estourar eles ligam e tem prazo de menos de um minuto para ligar normalmente é na hora pelo menos o teste foi na hora e menos de cinco minutos para chegar aqui eles o pessoal do serviço deles mesmo tudo isso em contrato se não fizer tem multas para eles me pagarem então é isso a casa é toda semi-blindada com câmera por tudo que fica transmitindo alguém entrar e roubar pode mas vai ser preso porque as imagens são transmitidas em tempo real os alarmes são em tempo real com a empresa e é mais para mostrar o quanto custa 53, eu achei que seria muito mais caro do que 53 por mês a gente investiu nisso por questão de segurança poxa, a gente está botando 50 Playstation dentro de casa de uma vez só tá? então tá né só para mostrar e quem usa esse tipo de serviço no Brasil dá uma dica aí para eu saber quanto custa e para o pessoal também que está vendo o vídeo saber quanto custa então eu mostro tudo o que tem aqui mas eu tenho um pouquinho de segurança extra na casa se gostou dá joinha compartilha, se inscreve no canal pode até breve tchau tchau tchau